Hoje é esse lar do juramento, é o brabo da putaria Mas se é bela que eu sei que tu gosta, vela E a tua fama na favela é a tal da... Aqui no juramento da missada Putaria e quer me fazer gostar Que é a pele safada Vai se lançar pra ir lá Não vai se arrepender quando eu vou me metar E na chota dela, vou me ouvir metar E na chota dela, vou me ouvir metar Vou me ouvir metar a chota dela Vou movimentar o meu pio Na chota dela, sente sa Na chota dela, sa Na chota dela, sa Pode escolher se é na pressão, com carinho atrás da equipe Eu não escuro em que vai rolar a pentada Mas se é dela que eu sei que tu gosta dela E a tua prima na pavela é a saudade Não dá nada que saia do taria e quer me fazer gostar Safada, safada Não vai se arrepender quando eu vou me matar Na minha chota dela, vou movimentar Na minha chota dela Vou movimentar Vou vivos na minha chota dela Vou movimentar O meu piu Na minha chota dela Sinta na minha chota dela Sinta na minha chota dela Que não conhece Já ouviu a lá, beijo, só que eu amá-la Gostou com a coro como sempre